Cheguei pessoal, beleza com vocês cara, olha só que delícia de jogo eu tô jogando, consegui baixar o Asphalt 9, tô jogando aqui, o jogo está disponível apenas na Filipinas e apenas para o sistema iOS, só iPhone e iPad vai poder jogar, iPod, qualquer sistema iOS vai poder jogar para Android, no momento ainda não está disponível, ele está em soft launch apenas nesse país, entrando aqui nas configurações, tem aqui o Game Setting, aqui no Soul Display, eu tirei toda a música aqui porque é o direito à autoragem e tal, para não bagunçar com o nosso vídeo, eu deixei aqui as outras opções aqui, é tudo no máximo, aqui tem controles, são três tipos de controles, eu coloquei aqui no terceiro porque eu gosto de tocar na tela, O que mais? Aqui é língua, olha só, a língua só tem inglês, mas a gente pode escolher aqui a região da gente que está o Brasil já, provavelmente no lançamento aí o jogo vai estar em português, E galera, esse aqui sou eu jogando, não é brincadeira, aqui no Game Info, esse aqui não é vídeo baixado de outra, de outro YouTube não, aqui sou eu mesmo jogando no meu iPad, O que mais eu posso mostrar para vocês é que eu vou iniciar aqui uma carreira, a gente vai jogar aqui para a gente verificar como é que estão os gráficos, Aqui, New, eu ainda estou no começo, estou praticamente no tutorial, eu vou iniciar aqui, aqui, o jogo pesa em torno de 1 giga e 400 megas, Aqui ele está pedindo, NEST, NEST, bora ver, provavelmente vai ser uma corrida agora, hein, vou dar o play aqui que eu estou louco para testar, cara, Tô doido para testar, nossa, cara, tá animal, gente, nossa, cara, que visual fenomenal, velho, nossa, nível de detalhes está incrível, Provavelmente no iPhone X, deve estar com um gráfico muito melhor, nossa, o jogo está muito, nossa, um atalho ali, É, olha só, um inscrito ali, valeu, cara, valeu pelo comentário, é, mora aqui, NEST, NEST, olha só, a gente vai ganhando algumas coisas aqui, olha, Cara, o jogo está muito bonito, meu, lembrando, galera, esse aqui sou eu mesmo que estou jogando, não é vídeo emprestado de nenhum YouTube, Como a maioria aí está fazendo, esse aqui eu baixei e estou jogando aqui no meu próprio aparelho, o iOS, o iPad, E um detalhe, galera, logo mais eu vou estar, depois desse vídeo, eu vou estar postando outro vídeo, ensinando a galera a baixar o jogo, Vou estar emprestando a minha conta aí para vocês poderem baixar o jogo, o que mais tem que fazer aqui? Nossa, estou vendo ali que tem algumas horas e tal para esperar, será que não dá para ir com esse carro? Não tem mais outra partida? O que eu tenho que fazer, cara? Estou meio perdido aqui, Uma hora que ele clicar nesse carro de novo, eu acho que tem que chegar em primeiro para passar, É, ele quer que ative o modo touch, eu vou ligar esse aqui que é o novo controle que eles adicionaram no jogo, Aqui vocês podem ver aqui, ó, em Refill Time eu tenho 5 de 6, eu tenho mais 5 corridas para jogar, Depois o jogo vai ter que ficar carregando essa energia, essa gasolina aí na verdade, né? O jogo infelizmente tem isso, o jogo é totalmente online também, galera, só funciona online, E cara, o jogo está rodando muito fluido, fluido, fluido mesmo, Ah, ele quer que dê dois toques, ah, saquei, olha só, esse aqui é o novo controle, Ele praticamente é uma forma automática de jogar, tu não controla a direção, cara, Tu não controla a direção, tu só controla aqui os, a parte de turbo, de freio, Ele praticamente assume, ele assume a, a, nossa, o cara pôs em cima de mim, Ele assume o controle, só tem que tocar aqui no freio, nas curvas, e turbo, quando quiser saltar, Mas você pode desativar, opa, cheguei primeiro, cheguei, boa garoto, Provavelmente eu não cheguei primeiro naquela, porque ele queria que eu testasse esse, esse tipo de controle, Como ela está no início, está no tutorial, então, provavelmente seja isso, agora, Neste, aí, ganhamos alguma coisa aqui, Beleza, dá o Neste aqui agora, Opa, ganhamos algo ali, cara, Será que a gente liberou outra pista agora? Ah, entendi, cara, a gente está em um torneio, beleza, bora lá continuar, Levar mais gameplay para a galera, Aqui a gente vai mais uma vez com esse cara, a gente vai mais uma vez com ele, Só tem ele mesmo, Olha, só tem mais três ali para jogar, cara, depois vai ter que esperar para carregar, Olha o visual, olha que incrível, Cara, os efeitos estão muito bem produzidos, cara, Nossa, nossa, cara, olha só que lindo, meu, olha o visual disso, cara, Nossa, perfeito, 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 Mandou bem, mandou bem, mandou bem, a gente vai ter que fazer como aqui, A gente vai bater, E aí, garoto, Boa, Aê, no começo praticamente são corridas bem curta então mas olha só como tá bonito, cara nossa, meu lindo, lindo, lindo o visual bora passar aqui pra gente ir mais uma corrida, né quanto mais gameplay, melhor a galera gosta pegar aqui as recompensas agora a gente vai pra corrida 4 opa bora lá deixa eu ver aqui, bora de novo bora lá nossa, vai ficar só com 2, meu nossa, 5 minutos pra carregar mais um nossa, cara o visual tá muito animal, cara muito, muito animal mesmo lembrando, galera, eu vou trazer depois o vídeo de semana, galera abaixar o jogo eu vou estar emprestando uma conta porque eu sei que a maioria aí não tem conta da Filipinas eu vou estar emprestando aí a conta pra vocês baixarem então fica ligado aí se inscreve no canal tem que ser inscrito dê like se gostou do vídeo deixa o like pra ajudar a galera tchau, tchau tchau, tchau 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 mais alguma coisa aqui, Strong Acceleration Toca no Nitro Perfeito Aí, garoto Tô aprendendo Tô do ferro Primeirão Olha lá Nossa Que louco Visual doido mesmo esse jogo, cara Tá muito bom Tô achando legal, o jogo tá bacana Bora passar aqui pra ver se a gente vai mais uma Mais uma, hein Neste Aê, ganhamos alguma coisa ali Quinta Será que vai dar energia pra ir lá na sexta? Bora, Neste, que rápido Carro aqui de novo Play Visual tá animal, cara Tá muito bonito, pessoal Não sei se vocês vão ter essa noção aí no vídeo Eu vou tentar Postar a máxima qualidade possível aqui pra vocês Olharem Nossa Nossa Olha só isso, cara Nossa, velho E aí Aí Double tap Ah, tá É um tipo de turbo Acho que é o Provavelmente é quando Turbo Turbo tá cheio Você dá dois toques Ele dá ali O mega turbo Olha só o visual, louco Sai fora, meu Vamos ver se a gente consegue Boa, garoto Boa, garoto Vamos ver se a gente consegue Fazer a última corrida Olha lá Opa, ganhei alguma coisa Opa, sexta Provavelmente é a última desse torneio aqui Eu nem sei se eu tenho mais refil ali Tem, olha Foi Encheu de novo Boa, garoto Dá pra jogar tranquilo Então Aí, garoto A gente vai a mais uma aqui Aproveitando pra dizer aí pra galera Galera, se inscreve aí no canal É Quero agradecer também A ajuda de todos aí Que Fez o meu vídeo do Do PubG A conta que eu distribui pra galera Foi muito bem visto Muitas pessoas deram like Bora, pra assistir meu carro não tá correndo, meu O jogo vai ser pesado, cara Tô sentindo até um Também tô gravando, né, meu E pode ser que esteja subindo aí, é Nossa, cara Toma 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 Disputado Agora o jogo ficou disputado A última corrida tá difícil Provavelmente eu não vou ganhar essa não É, garoto, vamos lá Tô sentindo que o meu carro tá meio lento Eu não sei se tem que fazer algo aí pra ele correr mais É, provavelmente é isso Fiquei Última posição, foi isso? Não sei se foi a última Mas eu achei que meu carro tá bem lento Eu acho que tem que fazer o upgrade aí nele Pra poder competir essa corrida Vou pegar aqui as recompensas Bom galera, eu vou ficando por aqui Eu vou tentar ajudar as pessoas a baixar esse jogo aqui também Então fica ligado no canal Se inscreve Deixa o like aí pra ajudar o canal É, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Foi, tá O jogo tá muito animal mesmo, galera Eu vou ficando por aqui Até a próxima E fui E aí E aí E aí E aí